Uma operação da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, prendeu um homem considerado como principal gerente do tráfico de entorpecentes. A ação foi realizada no Nordeste Mineiro e quem vai trazer a informação é Fantone Peço, que está aqui de volta. Fantone. Recomendo que essa ação foi realizada na cidade de Itambacuri, no Vale do Rio Doce, no manhã de hoje, com a participação de policiais federais, militares, a Polícia Penal, também a Polícia Civil. Todos esses agentes participaram dessa ação na manhã de hoje. Foi preso, segundo as investigações, o principal gerente do tráfico de drogas na cidade de Itambacuri. Essa ação começou no ano passado com a prisão de uma outra pessoa, que aí despertou a atenção das autoridades com relação ao tráfico de drogas. Além da prisão desse gerente, foi também realizada a apreensão de drogas, maconha, uma barra de substância semelhante à maconha, também pequenas porções de crack, nós temos as imagens aí, e também um veículo. Foram cumpridos, segundo o delegado que comandou a ação, um dos delegados, o Alan Matos, ele disse que mais de dez ordens judiciais foram cumpridas nessa ação durante a manhã de hoje na cidade de Itambacuri. Logo mais do AMG Record, mais detalhes a respeito dessa operação, Nicomédi. Gato Fantoni, está feito o convite logo mais do AMG Record com o Saulo Bernardo e a turma aí do AMG Record.